Fala rapaziada, tudo certo? Gostei que falar com vocês e eu estou de volta aqui no LEGO DC Super Villains Vamos lá para a próxima missão, bônus Certo Vamos lá para o nosso Grundy Mais uma imagem dos nossos gloriosos mestres Eu, pelo menos, estou bem animado com isso Fazer isso é tão divertido, quer tentar uma vez? Bora Como é que eu tenho? Como é que eu faço, amiguinho? Tá, bom, não dá para teitar, ele não está deixando Beleza Eu já tenho medo Tá Beleza Partiu Bora Agora Agora, onde a gente estava? Ah, é O senhor Corre Corre E o Calças de Ferro Salvaram o Superman Enquanto isso, o morcegão estava brincando de detetive Tentando encontrar aquele mulherão lá Isso mesmo, a maravilha Mas o homem de preto Devia ter ficado o olho mais aberto Que erro de principiante esse O de meio dele acabou entrando sem querer no meu boteco favorito de Apocorps O quartel das funes femininas Todo arrepiado só de pensar Aquelas garotas ficam o dia inteiro brincando Transformando os instintos selvagens em instintos guerreiros Aquele lugar é um tremendo paraíso Aí o morcego, cheio das manhas do detetive Viu a maravilha Mais louca que o suco Ela está em retrativo Ela sumiu no meu conceito e depois está aquela Legal, vamos lá Vamos tirar logo a Diana daqui Não precisa falar duas vezes Que tipo de lugar é esse? Personagem favorito Personagem favorito Eu sempre fui for da Aquaman desde criança Eu estava com a Aquaman muito estiloso Eu estava com a Aquaman com um carinho meio escroto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa Batman vai tacar o bagulho ali Vamos lá Vamos lá Tudo sob controle É sempre bom estar preparado Essa é uma das fiores vozes de Batman внутри da esquerda O que estão esperando? Ao combate! Alto lá, líder da justiça. Se querem sua preciosa Amazônia de volta, terão que enfrentar as fúrias femininas. Haha, é! Vamos ver se vocês conseguem. Haha, podem ir sonhando. Ah? Cadê um? Toma. Vou acabar com vocês. Toma. Aí! Vocês vão se arrepender. Toma. De novo não! Morreu. Melhor coisa. Ai! Ah, porra! Vocês não são palio pra gente! Desistam! Agora sim! Ai! Toma. Vamos pegar os quebrados aqui. Vai, vem aqui. Toma. Toma. Valley. Toma. Não tem. Toma. Ele não morre Taca o bagulho ai meu filho Taca o bagulho ai meu filho Ele não quer Boa Carê Não ta indo cara Ai caramba Eu to tentando sacar o bagulho e não vai Joga Merda Ah não vale galera Agora sim Quem deixaria isso aqui E por que Será que é alguém aqui Vamos ver o que fazer aqui Sei lá Eu to batendo aqui nela Ela desceu É de graça Vem Ai Ai Ah Teve um bagulho aqui Ó Agora que eu vi Cuidado Ae garotinho O cara vai descer Ae 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 Ae